Aqui vai acontecer o maior encontro do futebol mundial. E os brasileiros vão estar juntos com a Band, acompanhando todos os momentos da Copa 94. Na melhor cobertura com o melhor time da TV brasileira. Programação total para a Copa. Todos os 52 jogos, o dia a dia da nossa seleção. As concentrações, o repórter surpresa, a imagem do dia. Curiosidades, apito final, melhores momentos, debates e análises das jogadas que vão fazer o mundo vibrar. Você vai saber tudo o que rola no Mundial 94. De agora em diante, olho na Copa, olho na Band.